O presidente do Keren Kayemet Leisrael, Daniel Atar, me concedeu uma entrevista exclusiva quando da sua primeira visita ao Brasil. O Estado de Israel foi fundado em 1948, mas em 1901 foi criado o Keren Kayemet Leisrael com a finalidade de comprar, de adquirir terras para que o povo judeu pudesse retornar à sua pátria ancestral. Naquela época, a terra de Israel, o solo de Israel era infértil, tomado pela malária e um clima desértico e muito desfavorável para a vegetação e o plantio de qualquer espécie. Pois bem, com um projeto florestal jamais visto no mundo e sem precedentes, que foi liderado pelo Keren Kayemet, Israel floresceu e se transformou em um cinturão verde onde já foram plantadas mais de 240 milhões de árvores. E com apoio de amigos, principalmente aqueles espalhados pelo mundo, o KKL agora lidera toda essa proteção ambiental e podemos dizer que é a primeira ONG ambiental do mundo. E ela faz isso em prol de um país, para ser um país mais forte, mais verde, mais seguro e mais sionista. E hoje eu tenho o prazer de receber o senhor Daniel Atar, presidente mundial do Keren Kayemet Leisrael, que veio ao Brasil ver com seus próprios olhos todos os projetos, os inúmeros projetos que o Keren Kayemet Brasil está fazendo, está lançando na área ambiental, na área de educação. E eu posso dizer sobre uma liderança muito bem feita e muito focada do presidente do Keren Kayemet Brasil, o senhor Eduardo Elkobi. Bem, Daniel, salão, barulho, 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 barulho. A verdade é, isso é a primeira vez que eu sou, que eu sou. em Brasilei e pela sua participação aqui em São Paulo. É verdade, isso é a primeira vez que eu me conheço em Brasilei, nós viemos em Rio de Janeiro e agora estamos em São Paulo. Eu me encontrei uma cidade incrível, com pessoas felizes, com pessoas felizes, com pessoas felizes, com pessoas felizes, simplesmente um grande grande, e mais importante disso, eu encontrei aqui pessoas que, com anos atrás, nós trabalhamos com os seus braços, com essa habilidade de conduzir, com a plantação em Brasilei, nós fazemos trabalho de todo mundo. Eu me agradeço muito a ver o que eles estão fazendo aqui. Eu acho que a exemplo que eles oferecem muito sobre o povo de Jesus, sobre o relacionamento que nós percebemos também por pessoas que nós não conhecemos. Essa trabalho, a responsabilidade de hoje com a situação de desigualdade, com a aticão que nós vivemos sobre o início da vida de todos, com a aticão que nós percebemos sobre o dia без de todos, com a aticão que nós temos que eu acho que nós temos aqui, que nós temos aqui, nós temos aqui uma coisa que nós estamos explicamos conosco. E todos vocês estão falando! E todos eles têm uma operação de todos, o trabalho de todos. A priori, a estudiante da Fudeira.. A ofticeira de Futeira, a Futeiração Aissão Aissão, eu sou bebe, em torno legal, a violência que ocupe hoje. Mas principalmente, nós trabalhamos em meio de trabalho para o amor, para as pessoas que estão no mundo, para as pessoas que podem ser crianças em cada família, pode ser aqui em São Paulo, pode ser em Tl.A. pode ser em Pt.A., pode ser em Cofon, pode ser em Comunidade, em Israel. em qualquer lugar. Aissão do mundo no próximo ano. O objetivo de ser um para ser um movimento muito importante em cada um mundo em todo o que é mais importante, principalmente, em tecnologia e a vida nos tornou, nos tornamos, nós começamos a liga e conduzir os movimentarmos e movimentarmos isso lá. Daniel, a criação que você é feita do Sérgio de Israel, o que é a sua base que você é o mais gale? Eu galei muito bastante mais gale, que nós estamos aqui assim, temos muitas tarefas muito importante, nós estamos hoje o arquivo o mais importante, o importante e mais importante que o colete a unir no mundo, o se posicionam em um lugar em um lugar de galile e nogev nós colocamos um lugar de novo e nós encarregamos a oportunidade do mundo uma das empresas que são unir no mundo que pudemos lidar com a oportunidade do mundo e encarregamos a oportunidade mas o mais importante é que nós nós levamos a capacidade de que nós levamos a capacidade de quem se torna o galile e nogev E mesmo, a segunda, o nosso quer é continuar com a rede de limão e o mais importante, com milha quilômetros de espécie de selva novas 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 novas. Nós hoje somos convidados com os 작ceiros que, como todos os 작isos do mundo, hoje estão conversando em Facebook e Twitter, estão estando na televisão, e estão no conversar novos para mim. Nós convidados com muitas muitas coisas de trabalho para irse para o trabalho. Mel freakingvisaje pra fazer a pressão de cadarise. Nósissions de pulverimento outro ponto. Nós fazemos também entender biais um volcano. Fazemos fundamental para ifia para ouvir um o maiserto quenia de favor. História de什么 sättания. Tinha iniciativa bo thế gapcononi junto a alot. Tinha aqui conhecido65 três coisas. Mas a gente pergunta se você Musk criou? potrze um presidente, um presidente, um presidente para juros. E aí? com todas as universidades em Israel, com toda a agulhação, com todos os artesinos que disseram startups, e aceliu com as instituições em todo mundo. Nós enviamos os sistemas tecnologias para a periferia. Nós temos um plano de um grande alimento para engulhar e-jãs que afetam o 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 o, em pítoros tecnologias e startups com administradores e-marché-sempos, com o hub para startupistas que gostam de vir e para se pegar os seus estacionais para que possuam tecnologias de atendimento e conhecê-lo e com a potência do mundo e em torno, e com a ter mais de 150 mil pontos de trabalho no se torno ao mundo, que é o seu exorio que o que é que é o que 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 as o que o que o que que o que o que o que o que é. D'aniel, uma pergunta última que eu faço para todos os professores de todos os professores que você quer dizer, para mim você quer dizer um salão? L'am ha-jeudi Eu acho que o objetivo É para continuarmos E para continuarmos A l'am ha-nifelé Em qualquer lugar que ele está no meu E o meu enser é Para que todos Todos os veículos Para que vocês Vamos continuarmos A l'am ha-miichado Só que nós estamos Melúquedos e-bóquedos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau